Bem-vindos, nerdinhos e a todos os fãs de jogos, aqui quem fala é o ouro de férias do COD, dando uma descansada e durante o próximo mês nós vamos jogar em live intensamente o Guentinho Impact e também criar conteúdo para o YouTube para dar uma diversificada, beleza? Esse jogo é um RPG de ação baseado em gacha, eu já vou explicar para vocês que não sabem o que é o sistema de gacha e neste vídeo nós falaremos também como você começa bem no jogo, o que você precisa para sair na frente dia 28 logo no lançamento. O sistema de gacha é esse sistema aqui, você aperta F3 e você tem um sistema de desejos, tá? Cada vez que você deseja é como se você rodasse uma roleta, né? E aí você tem diversas páginas aqui para você escolher, né? Nesse banner principal, Invocação do Mochileiro, você tem especificamente esses dois personagens 5 estrelas que são personagens extremamente raros, para que você possa pegar, estão dentro dessa pool, né? Cada bannerzinho vai ter um subconjunto de todos os personagens do jogo, que são 19 até o momento, provavelmente no lançamento já serão 23. Para você conseguir essa moedinha desejo, você pode grindar o jogo, você pode farmar materiais, você pode cumprir quests, matar bosses, etc. Ou você pode entrar com seu dinheiro também e comprar desejos, para que você consiga desbloquear os personagens que você deseja. Aqui eu tenho os meus desejos de novato, você tem 20 desejos logo de começo, e eu tirei nos meus primeiros 20 o Bennett, personagem 4 estrelas, eu tirei também a Noelle, personagem 4 estrelas, e depois eu fiz outros desejos com o material que eu farmei. Eu tirei aqui a personagem Sucrose com 4 estrelas, eu tirei um monte de armas, eu tirei uma espada 4 estrelas, eu tirei também a personagem Xiangling 4 estrelas, eu tirei a Jin 5 estrelas. Pelo que eu entendi, a minha experiência não é tão difícil você tirar personagens assim, inclusive para você passar alguns personagens de level e conseguir adicionar pontos na árvore de talentos deles, você tem que tirar ele repetidas vezes. Ou seja, se tirar um personagem fosse tão difícil assim, seria impossível você upar a árvore de talento de um personagem. Aqui em eventos dentro do jogo, está mostrando que dia 28 do 9, dia do lançamento do jogo, no servidor global e também na China, haverá um banner para você tentar pegar o arqueiro, o Bar do Vente, que é um dos principais personagens do jogo, é um arqueiro do elemento vento e é 5 estrelas de raridade. Muita gente gosta muito desse personagem, até pela força dele e tanto pela raridade dele, e vai querer, por exemplo, fazer um sistema de re-roll. Você pode entrar no jogo, você recebe 20 desejos gratuitos durante a sua passagem pela aventura. No nível de aventura 5, assim que você chega na cidade, você recebe seus primeiros 10 desejos. E no nível de aventura 7, conforme você vai seguindo a história, você recebe mais 10 desejos. Você pode usar esses 20 desejos para fazer 20 tentativas de rolar e pegar no gacha o seu arqueiro vento. E se por acaso você não conseguir, você pode criar outra conta do zero e fazer todo esse percurso. A história toda, do começo até a cidade, até no nível 5, demora por volta de 20 minutos, até o nível 7, mais 20 minutos. Se você tiver paciência para ficar rolando e tentar pegar o vento e criando outra conta, você pode fazer isso. É muito mais rápido e barato conseguir 20 desejos e 20 tentativas de ter o personagem desse jeito do que você realmente ou gastar dinheiro ou tentar durante muito tempo farmando os materiais. Então vai essa dica aí para quem quer começar bem, é aproveitar bem esses 20 primeiros desejos tentando o banner do vent. Pode ser que você não pegue o personagem vent, mas pode ser que você pegue personagens que vão mais ainda te agradar, que são de outros elementos, que são de outras funções e que vão desempenhar muito bem na sua equipe. Espero que vocês tenham gostado da dica. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv.com.ogro. Especificamente desse jogo nós faremos várias maratonas na Twitch. Participe, dá uma passada lá, deixe o seu follow. Um grande beijo do Ogro e até a próxima.